Oi, tudo bem? Tava aqui pensando sobre ontem Não sei se você também sentiu a mesma coisa Foi consciente Teus olhos reluzem a luz que eu já nem posso mais olhar Eu me perco nesse oceano Quando acordando me fala Oi, como cê dormiu? E vamos juntos levantar Que o dia tá raiando tudo fora de lugar O teu olhar é brisa Que me faz enxergar e desejar você Pra sempre aqui De um jeito imperfeito Que nos faz tão perfeito Como música pra um cantor e você pra mim Quando o dia chegar ao fim Estarei aqui e ouvir como é que foi Depois, meu amor Nós somos chama, somos fogo, somos tudo E de você eu quero sempre estar junto E não esquecer por um segundo Eu te quero a vida toda, meu amor Nós somos chama, somos fogo, somos tudo E de você eu quero sempre estar junto E não esquecer por um segundo Eu te quero a vida toda Eu te quero a vida toda Eu te quero a vida toda, se tiver um bom Eu te quero até o céu Tu é diferente, sabe o que a gente sente E não deixa nós de lado e na oração Me pede um beijo toda hora E de você eu quero sempre estar junto E não esquecer por um segundo Eu te quero a vida toda, eu te quero a vida toda Nós somos chama, somos fogo, somos fogo, somos tudo E de você eu quero sempre estar junto E não esquecer por um segundo Eu te quero a vida toda, meu amor Nós somos chama, somos fogo, somos tudo E de você eu quero sempre estar junto E não esquecer por um segundo Eu te quero a vida toda Eu te quero a vida toda Eu te quero a vida toda Na vida toda